Zapatista é o ponteiro, um corpo inteiro, Abanico em segundo, cá por fora G em terceiro, avança, tenta e toma a segunda, cruza uma faixa final, mais uma do bom Zapatista. Depois G, Abanico, Deley, Blue de Job, Trovão de Durban, Allen, último capítulo, Celo Europa e Guelph Caroline, o resultado do nono páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gava, anunciamos a vitória para um Zapatista. Vitória para o número 1.